Vou embora E me veja chorando Vou levar toda minha traia Minha corda americana Seu retrato fica na parede Pra lembrar de quem te ama Mas se acaso você quiser me ver Lá na festa do pião Lá nos bretes Um cowboy apaixonado Tem você no coração Foi você Quem pediu Pra eu escolher Entre o rodeio e você Foi você Quem pediu Pra eu escolher Entre o rodeio e você Pra eu escolher Entre o rodeio e você Cadê? Seu O trem chora O trem Segura Junior Castro Rancho JC Presente Os vineros Cadê você? Cadê? Cadê o nosso amor? Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê o nosso amor? Cadê você? Cadê? Cadê o nosso amor? Promessas de amor Foi o que você fez No dia em que te vi Pela primeira vez Você me prometeu Amar eternamente E disse que jamais Ia me ver carente Precisando de amor Fiquei de bem com a vida Com meu coração Fiquei sorrindo à toa De tanta paixão Fiquei fora de mim Parceiro Mas quando tudo parecia Um mar de rosa Você ficou estranha Misteriosa Bateu dentro de mim Uma onda de ciúme Daí então A gente não mais se acertou Eu sinto tanta falta Do nosso amor Me pega toda hora Chamando o seu nome Cadê você? Cadê? Cadê o nosso amor? Cadê você? Cadê? Cadê o nosso amor? Cadê você? Cadê? Cadê o nosso amor? Cadê o nosso amor? Tá trem doído, velho Cadê o nosso amor? Cadê trem?